O Sheraton, uma das cadeias de hotéis mais famosas do mundo, vai ter dois hotéis 5 estrelas em São Vicente para o Primeiro-Ministro à construção dos dois hotéis, Four Point Season by Sheraton. É um momento histórico para a economia da ilha, um investimento a rondar os 72 milhões de contos, milhões de euros, perdão. O primeiro dos dois hotéis a ser construído terá 128 quartos e vai garantir 500 postos de trabalho. O momento marcante para São Vicente e para Cabo Verde é assim que Luís Correia Silva classifica o lançamento da primeira pedra do hotel Four Points by Sheraton em São Vicente e é, sobretudo, diz, um momento de confiança. Porque é ambiente de pandemia onde tudo para, onde paira incertezas em todo o mundo, a realização e concretização do investimento desta natureza representa muito para Cabo Verde. E representa uma confiança ainda redobrada dos investidores em fazer acontecer e trazer para São Vicente um investimento de referência. Este investimento também, no entender do Primeiro-Ministro, traz um efeito arrastador sobre outros investimentos que virão e falam na importância da marca Sheraton no país. Nós estávamos a precisar, de facto, de marcas mundiais que sejam reconhecidas lá fora e que só por si já fazem uma grande promoção externa do país. Sheraton, ligado a Cabo Verde, já por si é um grande fator de promoção externa de Cabo Verde. O hotel Four Points by Sheraton vai ficar situado na zona da Lajinha, em São Vicente. Na ocasião, um dos sócios, Julus Aken, mostra porque escolheu São Vicente como localização deste hotel. Então, Mindelo tem um charme único, é uma cidade autêntica e magnífica. Representa Cabo Verde em todo o seu património cultural e diversidade. É a terra natal de César e Évora, é a capital cultural do país. As pessoas são colorosas e amáveis. O Four Points by Sheraton, o primeiro de dois hotéis a serem construídos, será um hotel de cinco estrelas fantástico. Certamente, o melhor hotel de Cabo Verde. Já o embaixador dos Estados Unidos da América, em Cabo Verde, define este investimento como um passo importante para aumentar e diversificar investimentos americanos em Cabo Verde. Acredito no grande potencial de Cabo Verde. Acredito também que as empresas americanas podem contribuir com qualidade, inovação e know-how. Aspetos importantes para o crescimento econômico. Mais importante ainda, o governo de Cabo Verde tem a mentalidade certa, em inglês, the right mindset, para atrair investimentos. É também por isso que o Sheraton está aqui em Mandelo. Trata-se de um investimento de 61.900 milhões de euros para a construção, implementação e exploração dos dois hotéis de cinco estrelas. O Four Points by Sheraton, primeiro a ser construído, conta com 128 quartos e vai garantir 500 postos de trabalho direto. O segundo, que terá a gestão de La Meridian, contará com 172 quartos. Todos vão ter restaurantes, bares, zonas de lazer e entretenimento, piscinas, spa, salas de congressos, conferências e reuniões, cinema e lojas, reals club, entre outras facilidades complementares e necessárias ao funcionamento deste empreendimento.